Música E aí galerinha, belezinha? Vamos a mais um vídeo sobre Clash of Kings The West Hoje eu vou ensinar uma coisa muito importante Que ninguém pode deixar de fazer na sua conta do Clash of Kings The West Ou do Clash of Kings original Vamos lá Isso é importantíssimo Nunca deixe de fazer isso porque é muito fácil perder uma conta Ou as vezes você está com uma conta bem avançada E não consegue resgatar caso haja algum problema E o Clash of Kings tem vários bugs com relação a isso Eu vou lá, vou voltar aqui Vamos lá em Soberano Configurações E Conta Aqui tem várias coisas que eu ainda não expliquei Mas também são coisas auto-explicáveis Mas eu não vou deixar de explicar nos próximos vídeos O que nós vamos fazer agora? Vincular Conta Vamos aqui fazendo esse passo que eu fiz Vamos lá de novo Soberano Configurações Na engrenagem aqui à direita E em Conta Clicar em Vincular Conta Podemos vincular Tanto no Facebook Vinculando no Facebook Você pode jogar com a tela grande Aqui no vídeo você pode ver que eu jogo no celular Então grava com a tela pequena Pode jogar na tela grande Se quiser gravar algum vídeo também Consegue gravar com a tela maior E direto do Google Conta do Gmail Eu prefiro com conta do Gmail Já joguei no Facebook Mas eu não gostei muito Não... É só opção minha mesmo Porque é a mesma coisa Só mudam alguns... Algumas posições de botões Essas coisas Mas o resto é tudo igual O jogo continua sendo bom Vamos aqui Vou vincular na minha conta Aqui tem algumas contas pessoais Mas eu vou Dar uma apagada Vou na minha conta aqui Do canal Bucica Channel Vamos vincular Fechou Conta vinculada E vinculando ao Facebook A gente ganha também Prêmio Ganha prêmio Se eu não me engano Ganha algum bônus Vamos lá Continuar Continuar com o Bucica Continuar Quem quiser adicionar no Facebook Tem o link Embaixo do vídeo Ok Fechou Os dois estão vinculados Tanto no Facebook Quanto no Google Mas você pode vincular em apenas um se preferir Não tem problema Se você já tiver conta no Clash of Kings normal Você pode vincular nessas contas também Porque não tem problema Já que são servidores individuais Devem ser servidores individuais Você pode usar as mesmas contas que você já usa no Coq original Então é isso pessoal Espero que tenha sido útil Espero que todos façam isso Que ninguém perca suas contas Porque é muito comum pessoas perder conta Por falta de vinculação E também é importante Para quando nós formos fazer nossas farms Precisar trocar de conta E é isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram deixem um like E não deixem de se inscrever no canal Fiquem com Deus E até a próxima 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 E até a próxima